Deixa eu dar um pulinho lá em Marília, vamos mudar de assunto aqui no Brasil Urgente. A região de Marília, a polícia rodoviária apreendeu mais de duas toneladas de maconha. O Rafael Alonso está aqui e vai trazer os detalhes pra gente dessa ocorrência policial, um trabalho importante da Polícia Militar Rodoviária. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a você que nos acompanha. Fabiano, foram mais duas toneladas de maconha apreendidas aqui na região de Marília, como você bem afirmou, aconteceu na rodovia SP-333, mais precisamente no quilômetro 232. E aconteceu essa abordagem, Fabiano. Primeiramente, porque o motorista estava sem cinto de segurança, Fabiano. O caminhoneiro não usava o cinto de segurança e acabou em uma grande apreensão de drogas aqui na cidade. Os policiais suspeitavam de que existia algo de estranho, porque após notarem que dois dos eixos estavam suspensos e a carreta também, aparentemente, estaria descarregada. O homem apresentou nervosismo durante a abordagem, o que também chamou a atenção da polícia e as duas toneladas de maconha estavam ali, escondidas em um fundo falso da carroceria desta carreta dirigida por um homem de nacionalidade paraguaia. Os tabletes estavam envoltos em graxa para disfarçar o cheiro da maconha, para que os cães farejadores não conseguissem farejar estas drogas. E o destino destas drogas seria a cidade de Uberaba, em Minas Gerais. Inicialmente, o motorista alegou que pegou o caminhão em Foz do Iguaçu e que seguiria até Uberaba. Primeiro, ele mentiu para os policiais e disse que iria até Uberaba para pegar um carregamento de gesso. A mãe e a ocorrência, Fabiano, encaminhada para a Polícia Federal, também notou que o motorista, após ser detido em flagrante por tráfico de drogas, carregava ali na carreta a sua mãe e também uma criança de apenas 3 anos de idade. A mãe e a criança acabaram sendo liberados, Fabiano. Pois é, Rafael, o cara quer ganhar o dinheiro fácil, aí coloca a família numa situação, olha só, estava com a família ali, e aí acaba preso. É um risco e um preço muito alto a se pagar, mas parece que a pessoa não pensa na hora, ela fica de olho no dinheiro, poxa, vou ganhar 5 mil reais aqui e tal, vai me ajudar. Só que você está vendendo a sua liberdade, você está vendendo o convívio com a tua família, você está vendendo a tua moral, você está vendendo aí quem você é, você está deixando de ser quem você é a troco de 3, 4 mil reais, não vale a pena, o crime não compensa, não vale a pena, e a pessoa não tem essa consciência. Eu não sei se o convencimento é tão grande, ou se o traficante procura ali pessoas que estão em uma situação vulnerável, precisando de dinheiro, apertadas, e o cara chega e fala, olha, eu tenho um negócio aqui para você, fácil, te pago 5 mil reais, você transporta isso aqui para mim daqui até tal cidade, a polícia não vai te pegar, você vai seguir essa rota aqui, pode, tranquilo, que vai dar tudo certo. E o cara acaba aceitando, mas o prejuízo é tão grande, tão grande, que eu não sei como que a pessoa não para um pouco para pensar, não, espera aí, deixa eu pensar pelo menos a respeito disso, poxa vida, olha a minha filha, eu não vou ver minha filha crescer, poxa, eu vou abandonar minha esposa, meus amigos, minha rotina, meu fim de semana, a liberdade, poder ir e vir quando eu quiser, para onde eu quiser, o cara não raciocina, o cara simplesmente aceita e o prejuízo é grande, Rafael, o cara vende aí a liberdade e ela volta depois de muito tempo. Exatamente, Fabiano, ou não volta mais, ou quando ele for para dentro do presídio, ali ele aprende a se tornar um criminoso ainda mais letal, acaba convivendo com vários outros criminosos, dentro do presídio muitas vezes acaba se vendendo e não consegue pagar essa dívida, ou seja, é um caminho praticamente sem saída, são raros os casos onde a pessoa sai da prisão e consegue retornar a uma vida digna, uma vida honesta, muitas vezes lá dentro, por medo de morrer, ele acaba fazendo pacto com aquelas facções que comandam as grandes penitenciárias. E esse homem, um paraguaio, pelo jeito, vai ser, muito provavelmente, vai ser indiciado por tráfico internacional de drogas, aí, graças a Deus, mais uma vez, um mês, já mostramos aqui 20 toneladas de maconha apreendidas pela polícia, depois mais 5 toneladas, agora mais 2 toneladas de maconha apreendidas pela polícia, ou seja, o trabalho da polícia, aqui na chamada Rota Caipira do Tráfico, está sendo, sim, muito bem efetivo. Parabéns aos policiais. E para quem entra nesse mundo, é esse é o fim, né, Fabiano? Vai para a cadeia, vai ser preso, e como você bem informou. Imagina o trauma dessa criança de 3 anos, que viu ali o seu parente, não sei se é pai, se é tio, viu o seu parente ser preso pelos policiais, carregando uma grande quantidade de drogas, e ainda colocou a família no meio, Fabiano. Total falta de juízo ou o desespero, mas não justifica o desespero, ele não justifica o crime, né, Fabiano? Drogas e mais drogas invadem as casas, invadem as famílias, e nós sabemos que o fim de tudo isso é cada vez mais desastres sociais. Pois é, é o preço alto demais, né, que o cara se propõe a pagar, e normalmente ele perde. Valeu, Rafael, obrigado pelas informações.